Mudar de assunto agora, pessoal, olha, buracos nas ruas, só quem enfrenta esse problema aí todos os dias sabe o quanto isso incomoda. A gente tem mostrado aí durante toda essa semana casos de buracos em várias cidades da região. E em Presidente Prudente, os moradores do Parque Residencial Giraçóis, que fica na zona sul da cidade, estão indignados. Várias ruas do bairro estão tomadas pelos buracos. Além disso, o Mato Alto também avança em áreas da Prefeitura. Dá só uma olhada no estado da rua. Quem está de carro tem que fazer zigue-zague para tentar desviar dos buracos. Se espalham por todo canto. Em poucos minutos foram vários flagrantes. O Carlos tem uma oficina mecânica bem nesta rua. Todo dia vê um monte desse absurdo. Estourou o pneu, até o cara trocou aqui na frente da firma. Ele foi desviar de um, já caiu no outro, o caminhão vinha vindo de frente. Aí, acabou o pneu do cara aqui. Somado a isso, diz o Carlos, tem um motorista que não toma cuidado e abusa da velocidade. Já ligamos para tentar colocar um obstáculo aqui, uma lombada e até agora nada. E já faz um tempinho já, já tem uns 4, 5 anos que está nessa lenga-lenga aí. E se engana quem pensa que a rua dele é o único local perigoso. A buraqueira toma conta de várias outras vias do Parque Residencial Giraçóis, zona sul de Presidente Prudente. Repare na cratera, bem na esquina da rua Salvador Francisco dos Santos. Eu que moro aqui na esquina, aqui próximo a esses buracos aqui, você vê bastante carro passando, passando com tudo, fazendo bastante barulho. E a gente acaba sendo ali fora assustado. Se os buracos já são motivo de reclamação aqui no bairro, outra coisa que tem tirado o sono dos moradores é a questão do mato alto. Muitos reclamam que a prefeitura não faz um limpa nessa área há um bom tempo. E o pior, bem ao lado de uma creche. Na frente da escola de ensino infantil você tem calçada. Acabou a frente da escola, as mães com carrinho de bebê, criança de colo, tem que ir para a rua. E aí na rua disputa espaço o carro, o pedestre e os buracos. Então a gente tem esse tipo de problema. Além desse mato aí, sempre está brigando assaltante, o pessoal fica na espreita e escondido no mato. É tanta insatisfação que fica até difícil falar. É uma sensação de descaso, não dá nem para falar aqui para você. E sobram queixas por conta da situação no bairro. Abandono total, a gente paga o imposto certinho e você não vê nada. Esse aqui, só buraco e você não tem... Tipo assim, o lazer, a gente tem criança, a bicicleta dele não pode andar com a bicicleta aqui na rua. Nem aqui, no mato, não tem como andar, não tem um lazer nem para as crianças da gente, então fica difícil. Eles já procuraram o poder público, mas o tempo passou e nada foi resolvido. Querem solução o quanto antes. Nenhuma resposta, eles só falam que vai tomar providência, mas não tomam nenhuma providência nenhuma. Liguei na prefeitura, falei em relação ao mato, fizeram um cadastro meu, disse que ia chegar um e-mail com protocolo, até agora não chegou esse e-mail. Então está completamente abandonado. Você liga, parece que é um faz de conta, não sei se eles estão brincando com a população aqui, porque todo mundo paga seu IPTU em dia, entendeu? E o negócio está abandonado, está insuportável. É uma brincadeira e uma brincadeira de mau gosto, né pessoal? Fazer isso com a população, eu estava ali conformado, comentando com os meninos aqui no estúdio, da quantidade de buracos ali naquela rua. São muitos buracos, a gente está acostumado a mostrar ruas esburacadas, né? Mas da profundidade que se tem ali, a gente observou ali o Rubens Nakato forçando ali, nem precisou forçar muito, é só de relar ali no cantinho do buraco, O asfalto já cede mais um pouco e o buraco fica ainda maior. Eu conversei com o Nakato depois que ele fez essa matéria, ele falou que alguns pontos ali da rua que ele fez a reportagem, tem buracos com mais de 20, 30 centímetros de profundidade. Então você imagina, passou com o carro por ali, não tem jeito, não há roda que aguente, né? Aí depois o outro espectador falando que a criançada não consegue andar de bicicleta. Se de carro está difícil, imagine de bicicleta. É um perigo colocando com certeza a vida dessas crianças em risco. Fomos atrás então de uma resposta, a Prefeitura de Prudente informou que a Prudenco irá fazer o recapiamento das ruas do residencial de Iraçóis, porque ali não dá só a operação tapa-buraco. Os trabalhos devem ser iniciados assim que forem concluídas as obras na Vila Líder, que estão recebendo a manutenção neste momento. Mas a Prefeitura não soube precisar uma data, mas já disse que é de maneira imediata. Quanto ao mato alto, a Prefeitura disse que a partir da segunda quinzena do mês, será iniciada a capinagem nessa área que fica próximo às escolas, justamente pelo recomeço das aulas e o começo do ano escolar de 2016. Então em fevereiro esse mato deve ser resolvido, é o que todo mundo espera. Se não resolver, moradores, liguem pra gente que a gente continua em cima, cobrando uma solução desse caso pra vocês aí de prudente. Combinado? Combinado?